Olá, o mercado de imóveis no Brasil é o assunto do Repórter Justiça de hoje. Você quer comprar para investir? Quer comprar para morar? Seria um bom momento? A gente responde a essas e outras perguntas a partir de agora. Mércia encontra o corretor de imóveis Cristiano em um bairro de alto padrão em Brasília. Ela e os irmãos têm uma motivação interessante para comprar um imóvel. Precisam encontrar uma casa onde caibam 10 familiares que vêm de São Paulo e Goiânia para as festas de fim de ano. O imóvel de 5 quartos que ela está olhando custa em torno de 1 milhão e 300 mil reais. E aí, Mércia, gostou? Ponto forte. Então, para mim, é uma casa ampla, arejada. Eu acho isso aí muito importante numa casa, umas janelas amplas, né? Agora, ponto fraco, eu digo para a nossa realidade, é a escada. Eu não sei, entendeu? Porque é uma escada de madeira, então tem uns já mais velhos, mais gordinhos, mais fortes. Então, é isso que a gente tem que ver. Esse imóvel aqui, em específico, a gente tem a oportunidade de permutar por apartamentos numa determinada região aqui de Brasília. Então, a pessoa muitas vezes tem dois, três apartamentos que somados dão o valor da casa e nós aceitamos. Será que vai dar negócio? Bem, se fosse o advogado Estevão Gandhi, digamos, um ex-investidor em imóveis, ninguém iria ver a cor do dinheiro. Eu não aconselho comprar imóvel, não. O aconselhamento é, pega o seu dinheiro, escolha uma boa renda fixa por curto período de tempo e com o dinheiro dessa rentabilidade da renda fixa, pague um aluguel. A renda fixa está dando 1,1%, 1,2%. O aluguel hoje está dando 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. Então, 0,3% do valor do imóvel, se a gente pegar um imóvel de 1 milhão de reais, está dando 3 mil, 4 mil reais. Enquanto a renda fixa está dando 11, 12 mil. Isso é mensal. Então, vale a pena? Vale. Dependendo do valor que você for investir no imóvel, a renda fixa paga todas as suas despesas mês e ainda o aluguel. Ele conta que foram muitos investimentos desde 2008, mas que de olho na crise que se desenhava há dois anos, começou a se desfazer dos imóveis para não perder ainda mais dinheiro. Antes da crise, eu já estava me programando para tentar vender e tentando vender. A crise já estava instalada, tanto é que eu demorei esse período todo. Não está fácil para vender imóvel. As dificuldades financeiras, principalmente da população em geral, por conta da inflação, estão agravando demais. Rodrigo Barreto, corretor de imóveis em Brasília, discorda. Nós estamos hoje num momento muito bom para compra. Quando há uma retração no preço, como a gente costuma perceber, o preço cai, essa pessoa não precisa, não necessita tanto do financiamento imobiliário e ela tem o capital disponível para poder comprar. Aí essa pessoa consegue fazer uma boa negociação nesse momento. Aí está o ponto. Ter dinheiro disponível para investir em imóveis pode valer a pena nesse momento, mesmo que você tenha que contrair o empréstimo para fechar o negócio. É o que explica o professor de economia César Bergo. Isso acontece. O cidadão quer se desfazer do imóvel de qualquer jeito, está vendendo por 50% do valor dele. Então você vai tentar fazer o máximo para comprar. Porque esse dinheiro você vai recuperar. Porque amanhã você vai poder vender por 100%. Então a taxa de juros alto que você está pagando, de alguma forma compensa nos 50% de desconto que você está tendo. Agora se você tem uma poupança, 0,5% ao mês, no intuito de separar o dinheiro para a compra da casa própria, é melhor mudar de ideia. A inflação é 9%. A poupança está remunerando 7%. Você está perdendo 2% ao ano. Você não está conseguindo nem repor a inflação. É uma má notícia. Então a pessoa que está guardando dinheiro na poupança, no final do ano, está com 98% do valor de compra daquela poupança. Ou seja, nem a inflação a poupança está cobrindo. E por falar em poupança, ela ainda é a maior fonte de recursos para o financiamento da casa própria de que dispõe o principal agente financeiro brasileiro, a Caixa Econômica Federal. Só que a falta de atrativos da poupança e a baixa na captação interferiram e encareceram o financiamento. Houve uma redução no volume de empréstimo, de dinheiro, para as pessoas comprarem a casa própria, pessoas de média e alta renda. E além disso, a Caixa tomou algumas medidas mais impactantes para conseguir continuar operando normalmente, principalmente no imóvel usado. Então, como nós priorizamos a posição de imóveis novos, nós reduzimos, o impacto mais forte foi reduzir. O valor máximo que nós financiamos no imóvel usado hoje é 50%. Então, isso não é dependência de norma nenhuma, mas é uma questão de mercado. Ou seja, nós tivemos que fazer um trade-off entre fazer imóvel novo ou usado. E nós entendemos que, no caso, era muito importante. Nós reconhecemos que o imóvel usado tem uma importante contribuição para o mercado, porque normalmente a pessoa vende o imóvel que ele tem para comprar um melhor, mas mesmo assim nós entendemos que era, digamos, menos pior você restringir um pouco o usado para manter o financiamento, a produção de imóveis novos, porque o imóvel novo, além dele resolver o governo da habitação, ele também gera renda e emprego. O déficit habitacional no Brasil alcançou, segundo o setor de habitação da Caixa Econômica Federal, 6 milhões de unidades habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida financia imóveis para famílias com renda de até 5 mil reais, com subsídios. O diretor de habitação da Caixa diz que, até este ano, das mais de 4 milhões e 100 mil unidades financiadas pelo programa, 2 milhões e 400 mil foram entregues para famílias de baixa renda. E são três faixas de financiamento, com juros entre 4,5% e 7,16% ao ano. A primeira faixa é para famílias com renda de até 1.600 reais. A segunda faixa exige rendimentos de até 3.235 reais. E é beneficiado na terceira faixa aquele trabalhador que ganha até 5 mil reais. Fora das faixas estão os brasileiros que têm rendimentos maiores e que poderiam, em teoria, adquirir imóveis de padrão mais alto. Há no Brasil o sistema financeiro da habitação, que alcança imóveis com valor máximo de 750 mil reais. Tem taxas reguladas pelo governo e os juros não podem ultrapassar 12% ao ano. Nessa modalidade, existe permissão do uso do fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador, tanto para pagar o imóvel quanto para abater parte das prestações. A outra modalidade é o sistema de financiamento imobiliário para imóveis com valores maiores e que tem regras livres de mercado sem possibilidade de uso do FGTS. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor diz que na compra de imóveis ou imóveis em prestações, estando o consumidor inadimplente, sem condições de regularizar a situação, ele deve tentar um acordo e requerer reembolso de parte do que foi pago. Para evitar essa encrenca, aí vai uma dica de quem entende para quem pensa em financiar um imóvel. Muito embora as normas permitam que a pessoa possa comprometer até 30% da renda, eu nunca recomendo que a pessoa faça isso. Eu sugiro sempre que a pessoa fique de 25% para baixo. Ou seja, é melhor talvez a pessoa deixar o sonho um pouquinho para depois, mas comprar aquele imóvel que não vai virar um pesadelo.